A CIDADE NO BRASIL 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 SN offido jaz A CIDADE NO BRASIL me Não vou acertar, não vou acertar. Não vai dar nada? Então tá bom. Então imagina que vocês são dois com a Sambua e a Sambua já há muito tempo. E ele tem uma namorada. Qual seria a tua reação se você descobrisse que é a Sambua e a Sambua também? Com a Sambua, ui. Como é que você vai reagir nesse momento? Quando eu estou a namorar com a Sambua já há muito tempo. É fácil. Vamos se deixar. Se o Ui não sabe que ela é minha namorada... Não, ele já sabe. Ele sabe. Ele sabe. Te trai, te digere, ele te digere. Manda o big f*** nele e a Sambua. Não mata a Sambua? Não. Sei que não era seu juiz. Vou matar para depois me arrepender. Não tem problema. E você pediu? Não, eu também não vou matar. É só um cuno. Não, não aceito. Me mata. Não dá? Te matar? Me mata. Não só te falar, me mata. Por que mano? Dá o cumpro para me tirar o ranço. Duvido, me mata. Também te matam. Agora tá bom. Imagina agora você tem um amigo que você gosta muito, seu amigo mesmo. Você é amigo de pequeno. E tem uma namorada. Você descobre, vai descobrir depois de um tempo, que ela está namorada e te traz para o teu melhor amigo. Qual seria a tua reação nesse momento? Partir no escorno a miúda. Lidar com o imborno. Não tem nada a ver. Porque nós homens só experimentamos. O erro sempre cai na mulher. Então a mulher não errou? Não, o homem não errou. Não tem nada a ver. Porque nós homens só tentamos. Mas quando a mulher não aceita, nós não insistimos. Ok, ok. E o pedimos ali? Tem uma coisa também? Sim, tem uma coisa. Vai bater em boas? Sim, vou bater em boas. Estamos a andar com as nossas boas. As mulheres nos dizem, ou dá o rabo, ou morra. Ou morra. Não dá o rabo. Não dá o rabo. Não dá o rabo. O que você vai me dizer? É uma discussão. Eu só quero imperar o homem. Só quero imperar o homem? É uma discussão. Eu dou o rabo. É uma discussão. Eu dou o rabo. Ele tem que me matar, hein? Como? Como eu entendi? Você não dá o rabo. Ele tem que matar. Não. Ele não disse que eu dou o rabo. Eu dou o rabo. Eu dou o rabo. Eu quero dar o rabo. Ele tem que me matar. Calma. Então? Quer dizer? Se acontecer, eu morro mesmo no chalet. Não pode acontecer. Não pode contar. Não pode contar. Porque eu não posso falar. Eu dou o rabo. Então ele parou no bandido. Dê o rabo. É gato. Qual é a ideia? Eu também dou o rabo e troco já de bairro. Não fico mais com aquele Amboa. Ia. Se choto. Vou me vejando uma outra minha tia enfiando. Ia. Vocês dois são amigos, né? Sim. São amigos já desde tempo de infância. E tu tens uma Amboa. Tu tens uma Amboa. Que você lhe gosta muito. Você escreve depois de um tempo. O que é essa Amboa? Te trago com teu amigo. Qual seria a tua reação? Embora te trago com teu melhor amigo? Epa. Dependentemente da relação que eu tenho com Amboa. Seja mesmo uma relação. Sério. Muito séria mesmo. Muito íntimo. Sério. Você lhe ama mesmo. O que é que eu faço? Eu pego na Amboa. Pego no Amboa. Pego no Amboa. Compro um bidão de combustível. Acendo uma bola. Ia. Com um bidão de caipirinha ali. Queimo eles dois. Morrem. Morrem eles dois. Eu chamo o Amboa bem drogado. Eu fio esse Amboa. E também fio o Amboa. Não. Qual é a ideia? Mas eu na minha opinião. Eu não faria nada. Deixo mesmo o caso. Conferecer corno. Corno mesmo bonito. Do que matar Amboa. Do que matar. Tá bom. Porque é livre. Se eu é bom mesmo Amboa. Imagina se ele. Se o Amboa se amasse. Eu beço onde eu guardo toda a bola. Vai fugir com ele. Vou estar desgraçado. Então mata os dois. Então imagina que estás sozinho. Tu não estás com Amboa. É sozinho. Numa ideia. Te privam da mente. Aponta a arma. Te mandam dar o rabo. Sozinho. Vou estar com a sua ideia, Né? Com a sua ideia, Dario. Daria do rabo. Sozinho. Iabro que é leve. Ninguém tem burra a saber, né? Mano. Qual é já então? Imagina você está feio numa ideia, né? Com a tua mão. Te privam numa ideia. Com 5x com arma. Dizem irmão. Desse o rabo ou morres? 5x com arma. Desse o rabo ou morreria? Eles tales com armas. Eles tales com arma. Eles tales com arma de o rabo. Desse o rabo? Se fosse um apanha os pontos fracos dele. Ele tira o arma. Sim, sim. Agora imagina que desce o rabo, e sozinho, também desce o rabo. Preferes viver do que morrer? Não, prefiro viver. Tem muita coisa para fazer, mas... Tens um amigo que você gosta muito, né? Amigo de infância, né? E tens uma Amboa já uns 5 anos. Você descobre depois de um tempo que essa Amboa te traz com o teu amigo de infância. Qual é a tua reação? Mata o Mocamba, mata o Amboa. Qual é a ideia? Não matas? Eu não mato. É o rapaz do que? É o rapaz da minha opinião. Eles andam a me planejar muito tempo, os dois deles. Ele é minha namorada, ele é meu amigo. Como é que os dois me traem? Costumam a me planejar, eles matam os dois. Não precisa matar. Matar você, mano, vai preso. Matar vai preso. Você sabe o que... Você sabe o que que já me fizeram eles dois? O que que já me fizeram? Já te mataram. O que que andam a me fazer? Já me mataram. Já te mataram, mas você não mata assim. Matas como? É o rapaz. É o meu irmão saber. Primeiro apanho o cigrano, eu lhe mato. Depois eu vou apanhar, ela também lhe mata. E você, eu te mataste? Eu não te mato vivo. Qual é a ideia, mano? O que que você quer dizer? É bom. Na minha opinião, o homem me lhe perdoa. Você sabe? Porque Amboa... Eu vou perder as duas. Ok, ok, ok. Porque Amboa... Ela não lhe violou. Amboa aceitou abrir as pernas. Você sabe? Aí você também tem possibilidade. Ouê? Aí você tem um pouco o cumbu. Você não tem. Amboa também se entregou. Te trai. É, te trai. Ah, a minha opinião. Você tá com o cumbu? Ah, não, é? Ah. Ah, mas que você... Ah, é... Ah, ah. Ah, não dá. Não dá pra cá. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, a minha opinião. Ah, não dá pra cá para a minha opinião. Ah, ah. Ah, tá claro. Ah, ah. Não quero em você! Não, vou querer entregar minha dama. Não, não. Agora imagina que tu estás sozinho. A boa não está. Darias o rabo. Ei! Ninguém gosta bem! É a morte, ué. Depois vou viver. Família, como é que é? Eu sei que não é um vídeo educativo. Eu acho que alguns estiveram aqui. Quem é novo também, para a paciência. Então, acabou, 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 acabou. Esta semana tem mais. É para não esquecer de deixar o teu like, se quiseres. Estamos aqui. Let's get it, papi!